O Brasil inteiro chorou a morte do senhor Francisco Camargo no último dia 23 de novembro. A gente se emocionou ainda mais quando a gente se tocou que todo o sucesso da dupla Zezé de Camargo e Luciano simplesmente era a realização de um sonho antigo do seu Chico. É, só que aquele homem que batalhou na lavoura, batalhou na obra, pegava o dinheirinho dele, o salário do mês inteiro, comprava fichas telefônicas e entregava para os colegas. Falava, ó, liga na rádio e pede a música É o Amor. O sucesso foi tão grande que a gravadora se sentiu obrigada a lançar aquela música que, segundo a gravadora, não ia dar muito certo, não. E É o Amor foi sucesso absoluto. Vendeu um milhão de cópias. De lá pra cá já se passaram quase 30 anos no auge, nas paradas de sucesso. E detalhe, já venderam mais de 50 milhões de discos. Ah, o senhor Francisco podemos dizer que é um pai famoso. Só que ele não é o único, ou melhor, o senhor Francisco inspirou muitos pais a correrem atrás do estrelato dos filhos. E hoje a gente vai visitar um pai de famoso que, assim como o senhor Francisco, também trabalhou muito, acreditou muito para poder ver o filho fazendo sucesso, estourado, vendendo CD. Hoje em dia o CD não é tão mais importante, né? Mas o importante é a música estar na boca do povo. E esse pai, ele sabe muito bem o que é plantar e o que é colher na vida do filho. Vamos saber quem que é? E olha que mesa linda! Olha isso! Tá colhendo os louros! É, eu fiquei sabendo que vocês vêm, eu já preparei o cafezinho, né? Porque eu também não tomei e tô esperando pra gente tomar junto. E quem será que é o filho dele? Olha que foto maravilhosa! Esse aqui é o famoso! Quem é o famoso? Você aí de casa sabe quem é esse famoso? O senhor é pai de quem? Sou pai do Rodolfo. Do Israel e Rodolfo. Do Israel e Rodolfo, exato. Solta um clipe bem bacana aí, edição. Bebe que passa, usa uns negocinha aí que faz fumaça, fica três dias invernado na margaça, só assim pra você esquecer, aquela coisa linda que te acaba. No meu caso, eu abdiquei dos meus afazeres pra fazer o afazer do meu filho. E graças a Deus, Deus tem abençoado, colocado tantas pessoas boas no nosso caminho, na nossa estrada, que a gente tem superado os perrengues. Cafézinho bem doce, hein? O sucesso é doce, seu Juarez? O sucesso, na verdade, ele tem todos os sabores. Tem um sabor da alegria, o sabor da realização, do prazer, né? Então, se isso pode se chamar de doce, é um doce que vou te contar pra você, viu? Não se explica. Quando os meninos começaram a cantar, eu era do segmento empresarial na área de indústria de confecção em Jaraguá. E, através do meu trabalho, eu tinha rendimento que me proporcionava condições pra fazer o mínimo pra gente manter a carreira deles. A partir do momento que começou, de fato, a carreira deles a andar, os custos são muito altos, tudo é muito difícil, é muita porta na cara que a gente toma, entendeu? Então, pra gente chegar num patamar, subir degrau por degrau, tem um custo. E esse custo, às vezes, você depende de pessoas, você tem que depositar confiança em pessoas. E essas pessoas, às vezes, elas traem a sua confiança. Pessoas que, às vezes, elas querem embargar o seu sonho, embargar o sonho dos seus filhos. Isso é muito doído, é muito duro. E, por umas duas, três vezes, eu tive que pegar os meninos lá embaixo e trazer de novo, porque confiei em pessoas malandas, pessoas más. E, por falar em pai, eu sei também que o Tony Mar, né, o pai do Israel, era um parceirão de vocês e ele também, infelizmente, morreu recente. E o Tony Mar, ele nos deixou há uns três meses atrás, né, ele era o financeiro nosso, era um braço direito meu, porque não dá dupla, né? Então, essa Covid, ela não veio pra brincar, sabe? Ela veio pra atrapalhar, foi vítima da Covid, sabe? Só quem teve a oportunidade de ter um pai que sonha nossos sonhos é que entende todo esse amor. Agora, a gente vai chegar na casa do seu Dirceu. O seu Dirceu, ele representa muitos outros pais que deixaram a terra natal pra vir pra Goiânia, a capital da música sertaneja no Brasil. A gente é paranaense e a gente tá nesse projeto aí já faz 12 anos e há quatro anos, esse mês de novembro, faz quatro anos que a gente resolveu mudar pra Goiânia. Então, nós somos goianos já há quatro anos. Quem tá ali espiando, ó, vem pra cá, vamos conhecer essas meninas. A gente já conhece, né? Ô, bichaiada feia, meu Deus do céu. Gente, lindas, eu quero saber, quem é que começou a sonhar com a música aqui? As duas. A gente sempre foi muito unidas, então as nossas brincadeiras eram estar cantando o tempo inteiro e a gente já começou como dupla sertaneja. É verdade. Qual que é a importância do seu Dirceu na carreira de vocês? Totalmente, é fundamental a importância dele. Nós começamos com 10 e 12 anos e ele sempre junto com a gente. A gente fala que ele é mil e uma utilidades, é nosso produtor, assessor, empresário. Não seria possível a gente realizar o nosso sonho sem ele estar com a gente, porque ele faz tudo, leva, sempre organizou, então ele é tudo pra gente. Sem ele não estaríamos aqui em Goiânia, não teríamos a carreira, então ele é um tudo, né? Da Esther e Helena. Confira um trechinho de Esther e Helena pra vocês verem o sucesso dessas duas. Ai, 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 quer saber onde eu tô, tô nem aí, quer saber o que eu andei fazendo, eu andei te esquecendo. Ai, 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 ai. O que é que te move em acreditar nesse sonho? Ah, a gente, que nem eu falei, a partir daquela visão que eu tive, a gente foi construindo, né, dia por dia e hoje a gente não consegue mais voltar atrás. Conta um perrengue de lá pra cá que vocês passaram. No começo, assim, a gente era muito inocente mesmo, sabe? Pessoas maldosas. E teve uma vez, até no rodeio, né, acho que é Colorado, Paraná, e daí eles teriam uma barraca universitária que fala, né? E eles pediram se a gente queria cantar lá, né? Aí eles falaram, ó, 1.500 reais. E eu entendi que eles iam pagar, e era eu que tinha que pagar. Meu Deus! Aí eu aloquei uma van, peguei os músicos, né, teve uma despesa, e cheguei lá, aí o cara falou, não, vamos lá, vamos lá no escritório. Aí eu falo, ó, você vai pagar como? Falei, como assim? Aí, nossa, eu entrei em desespero. E pagou? Daí foi lá, eu cheguei até a chorar, sabe? Mas só pagou? Não, daí chegamos no acordo e falaram, não, então é o seguinte, já que vocês estão aqui, você se apresenta e não precisa pagar nada. Só que eu fiquei com uma despesa. Meu Deus! Mas tem uma notícia boa, Luan Santana também pagava, né? O pai dele também pagava pra ele cantar em Barretos, então as coisas mudam. Isso, mudam. Olha, ele tá emocionado, gente, isso é sonho. Olha, foi um prazer conhecer vocês. Que vocês sejam muito felizes aqui em Goiás, no Brasil inteiro. Parabéns pelo sonho, pela coragem, né? Porque muitos pais não têm coragem de arriscar, não acreditam nos filhos. Manda mensagem pra essas pessoas que estão precisando acreditar nos filhos, no talento dos filhos. É isso aí, pra você que o teu filho tem um sonho, independente de qualquer sonho, porque o sonho é uma coisa muito interna, né? Então, acredite, apoie, porque se o teu filho ou a tua filha é importante, aposte nele, porque essa vida é tão curta. E quando você chegar lá no fim da vida, você vai dizer, olha, se a gente chegou no objetivo ou não chegou, mas eu fiz tudo que eu pude. E isso vai te trazer muita alegria. Ó, muito bom. Pai, tô na Record. Obrigada, viu? Por ter sonhado, por ter investido. Deu certo. Vamos cantar pra encerrar? Vamos lá. Parabéns aí pelo trabalho. Mais um pedacinho da nossa música, assim, ó. Eu amo alguém que não me quer mais Não quero ninguém mais Bebê, quero demais Eu amo alguém que não me quer mais Não quero ninguém mais Bebê, quero demais